Fé Comércio e Senac apresentam Pitadas Saberes e Sabores, uma expedição gastronômica que vai percorrer os sabores do Ceará. Primeira parada no Cariri, com chefes renomados, oficinas gastronômicas, food park, atrações musicais e culturais. Pitadas Saberes e Sabores, de 7 a 9 de outubro em Juazeiro do Norte. Siga com a gente na trilha dos sabores cearenses.